Uma das empresas representadas pelos nossos empreendedores é a Móveli. Um dos principais dilemas que um novo empreendimento inovador enfrenta é o que podemos chamar de os desafios do crescimento. A Móveli teve um crescimento de mais de 100 vezes do seu faturamento nos últimos 5 anos. A Móveli é uma empresa que oferece produtos e serviços relacionados a dispositivos móveis como celulares, smartphones e tablets. Ela foi fundada em 1999 e inicialmente tinha um foco muito forte em distribuir conteúdo para celulares através de mensagens de texto. Apesar de ser ainda um serviço do seu portfólio, a Móveli diversificou bastante suas atividades. Após um crescimento considerável consolidou sua posição de empresa líder no mercado brasileiro, um dos desafios que se apresentou para a empresa foi ampliar os processos de internacionalização dos seus mercados. Entre 2002 e 2005, a Móveli expandiu-se internacionalmente pela primeira vez para atender os mercados do Peru, México e Espanha. Porém, essa iniciativa não foi tão bem sucedida. A empresa era pequena, tinha cerca de 20 funcionários e a expansão estava baseada em plataformas móveis B2B que exigiam que os serviços fossem implantados de maneira muito personalizada em cada mercado. O aprendizado em relação às falhas dessa expansão internacional aponta que, em primeiro lugar, não havia uma estratégia clara para definir os mercados de expansão, o que implicou em perda de foco e dispersão da capacidade de investimento em várias frentes diferentes. Em segundo lugar, houve muito foco apenas no produto, quando outros fatores importantes deveriam ser considerados, como por exemplo, a construção de relações de confiança de médio prazo com os clientes, o desenvolvimento da marca, a oferta adequada de suporte e maiores possibilidades de testes dos aplicativos. Outro aprendizado importante para a empresa foi entender que os novos mercados deveriam ser definidos juntamente com um plano de investimento que fosse suficientemente capaz de dar tempo para que esses mercados amadurecessem. A partir de 2010, o processo de internacionalização apresentou resultados mais positivos. Embora houvesse oportunidades para atender mercados como os Estados Unidos, a Europa e a Índia, a expansão foi realizada com o objetivo de que a Móveli fosse a principal empresa de conteúdo para dispositivos móveis da América Latina. Um dos fatores principais para esta fase bem-sucedida foi que os investimentos de fundo de capital empreendedor e o crescimento rápido no Brasil financiaram a expansão internacional. Outro fator favorável foi a aquisição pela Móveli de empresas locais nos países de expansão, o que trouxe a vantagem de utilizar recursos humanos localizados. A aquisição de empresas também foi importante nesta fase, quando ocorreu a aquisição da empresa Psychologic, uma empresa com presença em vários países da América Latina. Parte considerável das receitas da Móveli vem de países como México, Argentina, Colômbia e Venezuela. Atualmente, a Móveli é a empresa líder de conteúdos e aplicativos para dispositivos móveis na América Latina. A Móveli apresenta um modo de crescimento orgânico, isto é, um processo de crescimento definido pelo aumento da produção, pela expansão da base de clientes ou pelo desenvolvimento de novos produtos. Por outro lado, o crescimento chamado inorgânico é aquele que vem com o apoio de fontes externas, por exemplo, como os fundos de investimento e a aquisição de novas empresas. Há, inclusive, sinergias entre as duas fontes, quando os fundos de investimento apoiam financeiramente as aquisições. As aquisições são uma forma alternativa de adquirir mercados e capacitações e são fundamentais para a ascensão da Móveli no ranking de empresas de conteúdo móvel no Brasil e na América Latina. A Móveli tem uma firme convicção de expansão e crescimento para se tornar a empresa líder no segmento de conteúdos para dispositivos móveis em termos globais, o que implica, por exemplo, ter hoje um escritório de atuação no Vale do Silício. Mas essa expansão global ainda se fortalece de uma estratégia intensa de crescimento no mercado interno. Nesse contexto do mercado interno, é possível verificar que a Móveli tem uma estratégia clara de crescer através da prática de aquisição de empresas. Essa estratégia é decorrência de uma decisão tomada pela empresa em 2013 para diversificar seu portfólio de produtos e serviços, que começou com a distribuição de conteúdo para celulares e hoje engloba, por exemplo, vários produtos e serviços que usam, aplicativos para serviços de delivery, no campo do chamado mobile commerce. É cada vez maior o número de pessoas que estão deixando de usar a web para fazer compras online e passando a utilizar seus dispositivos móveis, principalmente telefones celulares, para fazer esse tipo de compra. O Brasil lidera o uso de celulares para compras online na América Latina. O que é importante notar é que as compras online não incluem somente produtos e serviços digitais, como a compra de música, por exemplo, mas estão cada vez mais atingindo vários ramos do varejo de bens tangíveis, de bens físicos, como, por exemplo, o pagamento de serviços de entrega de comida. Em suma, os aplicativos para dispositivos móveis apoiam um conjunto amplo e diversificado de produtos e serviços, que têm uma entrega física, mas que têm os seus pedidos e contratação feitos pelo celular. O próprio pagamento das transações desses produtos e serviços tenderá a ser feito também pelo celular. A mudança de estratégia para a diversificação do portfólio de produtos está, por um lado, atuando numa linha massiva de produção interna de aplicativos para smartphones. Num período de dois anos, a Móvel lançou 40 novos aplicativos de smartphones, dos quais o Play Kids representa o único grande sucesso. A Móvel também adquiriu startups que usam aplicativos para smartphones para o delivery, de bens físicos, como comida, ingressos e itens de entrega no mesmo dia. No caso da Móvel especificamente, como menciona um dos nossos empreendedores convidados, um dos desafios é conciliar produtos e serviços que são altamente rentáveis e proporcionam o crescimento da escala de vendas da empresa com a manutenção de uma cultura organizacional interna baseada na inovação. Toda empresa inovadora que enfrenta situações de crescimento vai sempre ter que conviver e solucionar este dilema. Qual é o dilema? O dilema está na pergunta. Como eu consigo continuar crescendo a taxas consideráveis e ao mesmo tempo manter a agilidade, a flexibilidade, a rapidez de movimentos e a gestão da inovação que caracterizam as startups inovadoras? Bem, muito obrigado pelo seu interesse e pela sua atenção a esse nosso conteúdo sobre as competências de crescimento. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais!